. 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 Tira, tira, por favor. Ele apontou? Vamos lá. Vamos lá conversar. Pegue ela perto. Pegue ela perto dele. Quem é esse doente? Esse doente, cara. Vou matar esse filho da puta, hein, mano? Tá blindado? Não. Ai, me atirou ele, me atirou, me atirou ele. Pode matar, ele me atirou. Tô no blindado. Caralho, atirou de fuzil. Só que eu tô blindado. Tem polícia aqui, viado. Não, lá, no P1 dele, tá ligado. Tem que dropar e voltar rápido. Tem que ser a pessoa que tá no carro. Não quem tá na mala, mano. Porque vai dar merda. Quem tá armado aí tá na mala? Eu tô sem arma, tô sem arma. Vou ficar suave aqui. Vai entrar um cara, eu acho, hein. Eu vou fazer assim, mano. Esse quebra esse cara, mano. Calma, calma. Se é alguém quebra esse cara, mano. Alguém caiu, pega e vou pra mala. Matei dois, matei dois, bora. Matei dois, matei dois, bora. Matei dois, matei dois, matei dois. Rala, rala, rala. Polícia, 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 polícia. Polícia, polícia, polícia. Tô tomando o tio da loja, cara. Que porra é essa, cara? Bora, cadê o carro? Bora, 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 bora. Voltar, vou voltar pro carro, vou voltar pro carro. Vai pro condomínio polícia, condomínio polícia, condomínio polícia. Eu tenho que pegar pneu aqui, mano. Tem dois comigo. Caralho, mané. Porra dos cana, mano. Caralho, que ódio, mano. Vou mandar agilizar. Não, velho. Vai, doutor, devido aí ao... Tudo bom que tá dando de bem? Tudo bem? Se liga. É, na segunda roubou na loja aqui mesmo, tá ligado? E aí, tipo assim, devido a um... Oh, oh, oh! Devido a um... Calma aí, doutor. Suave, suave. Esse cara tá quebrando aí, hein. Esse cara tá quebrando aí, hein. Matei outro, matei outro. Matei outro, matei outro. Rala, rala, rala. Polícia, polícia, polícia. Polícia. Estou tomando o tio da loja, cara. Que porra é essa, cara? Cadê o carro? Bora, bora, bora. Voltar, vou voltar pro carro, vou voltar pro carro. Vai pro condomínio polícia, condomínio polícia, condomínio polícia. Eu tenho que pegar o pedido aqui, mano. Tem dois comigo. O microfone, vem, vem, vem. Matei outro, matei outro, matei outro. Boa, boa. Pro condomínio, vem. Mano, tinha mais um deles lá, tá? O cara entrou no Lancer, o cara entrou no Lancer e tá acertando. Matei um do Lancer. Caiu, caiu do Lancer. Matei mais um do Lancer. Matei dois do Lancer já, matei dois do Lancer já. Tem um no Burger, um no Burger correndo. Dropou um atrás do Burger. Matei um do Burger, matei um do Burger. Boa, boa, caralho. Que eu vou de PT contra esses caras. Eu vou de PT. Vai pro resto, vai pro resto. Vai cancelar a lojinha, senão eu vou descer e roubar os carros deles ali. Azul é nosso ou deles? Entra lojinha, entra lojinha, entra lojinha, entra lojinha. Mano, cancelar essa lojinha, cancelar essa lojinha. Não vai dar. Matei um deles, matei um deles. Boa. De costa, vai pro posto, de costa me rolando. Viado, não vai dar pra fazer essa lojinha aqui, tá? Já aviso. Entra na nossa rádio, na nossa rádio. Tô no vermelho de PT. Tão ouvindo? Alô, alô. Azul, azul. Rapaziada da favela, tá ouvindo? Oi, tá vendo? O SV droppou na favela aqui, tá rasgando a gente tudo. Matou de costa. Tão no Burger dropado. Tão no Burger dropado. Tão pro favela, pega fuzil e que abre os caras, Burger. Matei um. Matei um no Burger, matei um no Burger. Tô vendo o lancer deles, Luan, tô vendo. Ele tá tomando papo a gente de PT, viado. Que isso, mano. Cara, aquela caça tá apanhando a gente de PT, viado. É... Vai desceu, desceu, mano. Brusa vermelha, desceu aqui, ó. Cuidado, tem muita friça na praça, mano. Cuidado, mano. O teu lancer tem não vermelho? Tem não, eu acho. Mata, Paulo, mata! É, rapaz! É o Paulo, cara! Eu tô rindo da merda, cara! Meio da praça tem, rapaziada. Meio da praça tem, rapaziada. Onde tem as fotos? Onde tem as fotos? Tá. O robôzão, o cara é preto, o cara de branco é quem? Matamos um, matamos um. Dropo, 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 dropo. Essa moto tá junto com eles, eu acho, tá? Frente da DP, frente da DP. O robôzão ali. Vai, segue aí, mano. Frente da DP, vai. Não dá, não dá, não dá. Os cara parou aqui por causa da polícia, mano. Os cara tá indo pra dentro da DP, não sabe. Tá vindo, eu acho. Cê viu que freou o cara? Ele freou, mano. Aonde rampa? Tá ligado, gago? Pra cair dentro da DP? Aquela rampa. Caralho? O Scania é dos caras? Não, foi eu. O preto foi eu. Vou olhar pros lados aí. Estou aqui no pé da DP, mano. Também não tô vendo nada aqui não, mano. Tá olhando a por lado aí. Magrão, tá olhando pra esse lado. Esse Scania aqui preto é quem, mano? Aqui, 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 aqui. Caralho. Dá pra quebrar de cima da fronte. Magrão foi. E aí? Meu Deus, Viola. Podia não vou usar pra essa missaidade aqui, mano. Pra mim na mecânica. Tira aí, mano. Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí, mano. Tira aí, mano. Tira aí, mano. Tira aí! Tira aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri